Música Poxa, tava na hora de sair um golzinho, né? Vim treinando pra caramba e graças a Deus hoje pude ajudar meu time a sair com a vitória. O mais importante hoje foi a vitória do grupo. O grupo tá de parabéns, corrimos pra caramba, deu o melhor de nós, é isso aí. Música